Oi, eu sou a Dayane Camilo e neste vídeo eu vou ensinar dois exercícios para fazer na areia. Bora lá? Nós estamos no Lake Beach Sports, onde semana passada nós fizemos o Beach Tênis, que você pode acessar o card aqui. Mas hoje eu vou passar dois exercícios na areia, que você iniciante pode começar com 30 segundos. Bora lá? Uma. Duas. Três. Agora, agacha e pula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aquela agachamento, fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora, bora, bora. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comente, compartilhe e se inscreva na Multitv. Semana que vem tem mais exercícios para a vida saudável. Tchau. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.